Salve, salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você esteja assistindo a este vídeo. Você que é inscrito no canal Queres Miminho, o canal da sua curadoria semanal de conteúdos, né? Então, nesta semana, eu trago aqui uma obra que eu li recentemente, uma obra de uma profiler brasileira, uma profiler que me incentivou a estudar linguística forense, apesar de ela não ser uma linguista forense, mas ela é uma especialista forense, eu estou falando da Ilana Kazoi. A Ilana Kazoi, uma personagem famosíssima, uma escritora de mão cheia, escreveu várias obras sobre true crime, algumas de ficção, que daí não é true crime, né, mas algumas de ficção que se transformaram em séries da Netflix. Ela é fantástica, ela é espetacular. Eu trago aqui dois livros dela, um livro para cada vídeo, tá? Então, neste vídeo, eu falarei sobre esta obra, Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Kazoi. Essa obra chega até você, publicada pela Darkside, que, na minha opinião, é uma das melhores editoras do Brasil no quesito curadoria e, de certa maneira, diagramação e acabamento, né? A obra é fabulosa, fabulosa, espetacular. Então, aqui você tem uma espécie de manual a respeito do Serial Killers. Este aqui não fala sobre Serial Killers do Brasil, tá? Fala sobre Serial Killers do mundo. E aqui você tem um apanhado sobre alguns dos principais. Eu vou falar sobre minhas impressões a respeito do livro. Eu tenho algumas críticas também e eu vou trazer aqui para os senhores, tá? Bem, primeiras impressões sobre o livro. Você pega o livro, dá vontade de você ler na hora, né? Eu li esse livro aqui em três dias. Ele tem, só um pouquinho que eu já vou dizer para você aqui, de texto mesmo, sem contar a biografia, 351 páginas, tá? É de uma leitura rápida, porque a escrita da Ilana Kazoi é extremamente instigante. Isso não dá para negar. Uma pessoa que escreve compulsivamente e escreve muito bem, tá? Outra coisa, o material é fabuloso. A gramatura do papel é uma gramatura mais grossa. Você tem aqui umas imagens dentro do livro, assim, que são aterradoras, né? É quase um livro de terror, né? Falando sobre Serial Killers. E a primeira parte da obra, você não pode, tá? Você não pode deixar de ler o prefácio. Não pode pular para outras partes. Ela tem aqui desenhos que são muito icônicos, tá? Ela explica o funcionamento da mente do Serial Killer, né? A divisão dos tipos de Serial Killer como visionário, missionário, emotivo e sádico. As seis fases do ciclo do Serial Killer, que ela traz aqui, a fase áurea, fase da pesca, fase galanteadora, da captura, do assassinato ou totem, fase da depressão. Você tem aqui um pouco sobre vitimologia, aspectos gerais e psicológicos do Serial Killers, né? Você tem aqui algumas características que já foram constatadas dentro de casos de Serial Killers. Por exemplo, né? Você tem aqui, ó. Primeiro, um terço dos molestadores são viciados em alguma substância. Segunda, a proporção constatada entre os molestadores é de oito homens para apenas uma mulher. Terceiro, meninas têm maior chance de ser molestadas por membros da família do que meninos. Quarta característica, os casos mais frequentes são intrafamiliares. Quinta, muitos casos de incesto entre pai e filho aparecem como reação ao estresse emocional e ou perdas que ameaçam a masculinidade dos pais ou como expressão do ódio. Sexta, criminosos que abusam de meninos mostram maior risco de reincidir do que aqueles que abusam meninas. Ela fala sobre características mais comuns em pedófilos. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado. Eu vou ler para vocês, tá? Porque, cara, essa resenha aqui vai ser mais do que uma resenha, né? Olha só, ela diz aqui na página 32. As características mais comuns no pedófilo são as seguintes. Tem fascinação ou interesse fora do normal por crianças. Faz frequentes referências à santidade e à pureza das crianças. Conhece alguém que faz isso direto? Eu conheço vários. Tem passatempos ou interesses em coisas que pertencem ao mundo infantil, como colecionar brinquedos, aeromodelismo ou similares. Sua casa ou seu quarto, né? São decorados com temas infantis. Frequentemente, o tema da decoração acaba revelando a idade preferida das crianças que molesta. Tem mais de 30 anos, é solteiro, tem poucos ou nenhum amigo. Muda de endereço com frequência acima da média. Teve acesso a crianças de forma sistemática e prolongada, pois logo levantaria suspeita se não estivesse com uma razão plausível para estar perto delas. É usual que escolha empregos em setores nos quais estará forçosamente lidando com crianças em bases diárias, como professor, motorista escolar, monitor de acampamento, fotógrafo e treinador de esportes. Isso explica muita coisa. É voluntário em atividades nas quais será deixado sozinho com crianças, sem a supervisão dos pais. Crianças saudáveis e com ótimo relacionamento familiar não estão isentas de serem vítimas de molestadores, pois tem aspectos de sua natureza que podem trabalhar contra elas mesmas. Qualquer criança é curiosa, facilmente influenciável e manipulável, além de sempre precisar de atenção e afeto. A escolha do molestador, de modo geral, recai sobre crianças problemáticas, pois a sedução fica facilitada. E a criança molestada acaba sofrendo, às vezes, da síndrome de Estocolmo. Bem, ela vai falando se sempre serial killer é homem, ela explica que não. Fala onde são mais abundantes, em primeiro lugar nos Estados Unidos, no segundo lugar Grã-Bretanha, terceiro Alemanha, quarto França. Que mais? Cara, o livro é fabuloso. E daí é que ela traz algumas explicações sobre o perfil criminal, né? Como é que a psicologia começa a montar os perfis criminais. Fala sobre modus operandi, né? As assinaturas dos criminosos. Que mais aqui que eu posso citar pra você? O que é um serial killer organizado e um desorganizado? Aí ela começa a trazer cada um deles, né? Então, ela vai traçando o perfil aqui, ó. Então, vai começar do Paul Bernardo e a Carla Romolka e fala sobre vários desses serial killers. Então, alguns aqui que ela menciona. Eu vou comentar aqui com vocês, porque a minha crítica vem logo depois disso, tá? Então, ó, ela fala sobre esses dois que eu mencionei. Fala sobre quebrei mais para a minha cadeira. O Ted Bundy, o Richard Chase, o André Chikatilo, o Rory Conde, o Jeffrey Dahmer, que ficou muito famoso com a série, né? O Albert Fish, que pra mim era um dos piores, o John Wayne Gacy, o Ed Gein, o Edward Gein, o Ed Kemper, você vai conhecer aqui como o Coed Killer, o Ivan Milá, o Leonard Lake e o Charles Chitatin, você tem o Dennis Nielsen, o Arthur Shawcross, a Aileen Wuornos, né? E o Zodíaco, que é um caso que não foi resolvido até hoje. Bem, a obra tem... ela é muito detalhista, ela traz fotos, ela traz reports dos psicólogos, dos psiquiatras. Pra mim não é um livro tão pesado quanto o segundo, que é o Made in Brasil. Eu vou explicar o porquê disso no livro do Made in Brasil. Agora, eu cheguei a mandar uma mensagem pra Ilana, e ela não me respondeu ainda. Mas eu achei que faltaram alguns indivíduos neste livro. Porque ela tá fazendo o profile dos principais serial killers do mundo. Então, por exemplo, ela faz menção a serial killers antigos, mas ela não menciona, por exemplo, a Urs Beth Bathory. Ela cita numa entrevista, mas nessa obra não tá. Ela não faz menção, e essa foi a minha pergunta pra ela, a um livro que eu já... a um serial killer que eu já mencionei no meu outro canal. Eu até vou subir esse vídeo aqui, tá? Vou subir esse vídeo aqui pra vocês saberem. Então vai ficar nos dois canais, mas enfim. Que é o serial killer conhecido como David Parker Ray, ou Toy Box Killer. Ela não falou nada sobre ele. E ele, na minha opinião, é um dos piores, tá? Se não, o pior. Enfim, uma obra... Essa foi a minha única crítica. Achei que alguns faltaram ali, tá? Mas a obra é sensacional. Você adquire o livro. Vou deixar o link aqui pra você encontrar, tá? E leia, porque é uma leitura muito boa e abre o seu olho para algumas coisas. Por exemplo, quais são os impactos da negligência no cuidado com as crianças? Que, muitas vezes, o comportamento do serial killer se desenvolve ao longo do tempo, principalmente por causa da negligência. Fundamentalmente por causa da negligência, tá? Então é uma obra que ela é... Cara, ela é de referência, tá? Ela é de referência. Você começa a observar, por exemplo, algumas características que as crianças... Algumas crianças demonstram que ela lista aqui. Que são características de serial killer, né? E que isso vai se desenvolvendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, porque isso aqui é uma coisa muito interessante quando você começa a observar o comportamento disso. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Eu devia ter marcado isso aqui de primeiro. Desculpem por isso, tá? Na próxima vez eu vou fazer isso. Vou marcar em primeiro lugar. Onde é que está? Mas ela vai falando sobre neurese noturna. Sobre o interesse de crianças por maltratar animais, né? E isso é uma coisa muito recorrente, né? Você vê que algumas crianças falam sobre isso. Eu já dei aula pra uma criança que falava sobre isso. E aí você percebe que ela tinha várias dessas características e que era pura negligência. Porque os pais não ligavam pra isso, né? Mas enfim, já falei bastante sobre essa obra. Tenho certeza que você vai querer ler após essa minha consideração. Tá bom? Deixa o like. Faz inscrição no canal. E até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros!